Olá pessoal tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo, estamos começando aqui mais um episódio do Spyro Ignite Trilogy. Vamos agora mais... acho que tá faltando duas fases nesse mundo, mais duas fases para esse mundo aqui e o início do próximo mundo. A próxima fase eu já mostrei em vídeo aqui gravado no canal e duas vezes. A primeira quando eu fiz eu fui lá para São Paulo para o The World Show que eu pude testar essa fase que é a Three Tops e um vídeo que eu postei aqui antes do lançamento do jogo em só que sem comentários, mostrando o gameplay completo dessa fase. Agora é com a versão final do jogo. Vamos então à Copa das Árvores. Bom, essa fase aqui, olha o tamanho, olha o jeito do mapa dessa fase. A fase ela é extensa, mas ela tem poucos locais para o Spyro pisar. São mais de planadas, de corridas e voos do que qualquer outra coisa. Bom, se começar aqui é só ir derrotando esses inimigos, que agora a gente já sabe que são macacos, né? Urangutangos, sei lá o que são. Os outros lá ficam arremessando bananas no Spyro, né? No PS1 não tinha essa impressão, né? Bom, eu vou primeiro por aqui, porque esse ladrão tá doidinho para ser capturado. Então eu vou atrás primeiro desse ladrão logo. Daqui a pouco eu vou ter que voltar para cá por causa da chave para abrir esse baú que tá aqui. Eu podia ter ido pelo outro lado também, mas vou abrir aqui logo, já que eu vim para cá. Como eu quero ir primeiro atrás do ladrão, então eu vou, não vou reto, né? Não vou pular reto aqui, vou pular logo para o lado aqui, ó. Essa parte na hora de pular é que o pessoal tem dificuldade, né? Tem que segurar o botão de investida, investida, já morri, ó. Tem que segurar o botão de investida e apertar o botão de pulo no final da rampa. Aqui é fácil morrer, né? Porque o que eu falei, só tem muitas áreas de pulo e de planada aqui nessa fase, né? Poucos locais, poucos locais existencialmente de estar no chão, né? Então o que eu fiz agora certo é que o problema que eu virei errado é que ele bateu na parede e ele bate aqui e volta como se fosse uma mola na parede. Aí aqui é só pular no final da rampa para alcançar. Olha todo o delizão que está com a jóia, mas eu vou pegar você rapidinho, ó. Pronto. E olhar direito essa parte, porque quando eu fiz a gravação do vídeo lá da... Não da demonstração, mas o vídeo da versão final da fase, eu acabei esquecendo de pegar uma jóia que estava até na minha cara mesmo, eu esqueci de pegar. Tive que percorrer todo o caminho novamente da fase para poder pegar essa joga que eu tinha esquecido. E não foi aqui que eu esqueci, foi em outro lugar. Aqui aqui já é o final da fase, né? Só que... Logicamente eu ainda não vou ao fim. Voltarei agora para o começo, né? Para percorrer o outro caminho. Para pegar a chave e assim abrir o... O baú que eu tinha visto antes, né? Bom ter vida, né? Tô precisando aqui. Perdi uma só, né? Mas não tem tanta diferença assim não. Agora é só voltar por aqui, por esse lado, para pegar o furacão que vai levar para o início novamente da fase. Bem o início, né? Agora eu vou pelo outro lado. O outro lado que eu falo é dentro da... Dessa... Pro lado de fora dessa janela aqui. Eu não tô explicando tanto da fase aqui, até porque... Quem já viu o vídeo que eu joguei essa fase inteira... Já tá careca de saber como é que ela é, né? Quem não viu ainda, que tá só vendo agora, mas... Preciso de uma explicação, mas é... Acho que o vídeo já é... Pelo menos a parte do gameplay já é auto-explicativo, né? Seguindo as dicas que eu tô falando aqui de controles, né? Dificilmente vocês vão ter problemas na hora de passar essa fase aqui. Espero, né? Salve, Spyro! Para um belo passeio na Copa das Árvores, não dê só uma super investida. Ah! Essa dica que esse dragão deu é muito importante. Não usar apenas uma super investida para alcançar os lugares aqui dessa fase. Nessa parte, por exemplo, eu vou ter que usar a super investida acho que três vezes aqui. Para alcançar aquela ilha ali, ó. Aquela, onde tá o outro ladrão ali, ó. Vocês dá pra ver aí, dá pra... Bem pequenininho, verde lá. Tem um dragão também, uma estátua de dragão ali, um dragão para libertar aí. Vou atrás... Não vou atrás dele primeiro ou vou? Ah! Acho que vou. Vou logo. Vai ser. Então tem que pular aqui. Não pular tão alto. Agora tem que pular bem no final da rampa. E deu troféu, mas... Errei o salto. Tem que pular bem na beirada da... Da rampa ali. Eu acho que o troféu deve ter sido por ter usado a super investida algumas vezes seguidas. Não sei. Pula aqui. Outra aqui. Antes. Eu pulei até antes ali, ó. E pula bem na ponta. Pra chegar aqui. Pula daqui pra essa rampa. Pula novamente. E só perto do fim que começa a planar. Por que aqui perto do fim? Porque eu fui fazer isso... Fui fazer o que eu fazia no PS1 aqui e deu errado. O que que eu fazia lá no PS1? Eu... Eu começava a planar assim que eu pulava a rampa. Então eu pulava a rampa. Só deixava ele subir um pouquinho. E... Nesse pouquinho que deixava ele subir. Só nessa hora eu começava a planar. Aqui eu percebi que eu tenho que deixar ele... Pular um pouco mais. Meio que chegar quase perto dessa ilha. Pra depois só começar a planar. Bom. Acho que peguei tudo aqui. Que viagem, Spyro. Você aprendeu muito desde que era um jovem planador. Ah, bem. Você podia ter achado um lugar melhor pra ficar preso. Pois é, né. Podia ter encontrado um outro lugar pra ficar preso, né. Não aqui. Aqui é difícil demais mesmo. Bom. Isso aqui provavelmente vai ser o último dragão que o pessoal vai conseguir resgatar. Porque isso aqui é o... Eu acho que é o mais difícil de resgatar dos dragões que tem no jogo. Bom. Agora posso explorar normalmente a fase sem precisar fazer loucuras, né. Que nem aqui. Vou pegar as joias dessa ilha aqui. E derrotar esses inimigos. Eles tem mais coisa pra pegar aqui ainda. Não vi nada. Não vi nada. Só vi uma galinha aqui no meio. Só. Tá. Não vi mais nada. Então é isso. Confiar que não falta nada. Bom. Agora você tem que usar a super investida nesse baú. Quando eu joguei lá demonstração em São Paulo. Eu percebi que a movimentação do Spyro pra pular e pra assim... Se mirar nos locais que a gente queria aí era muito ruim. Muito impreciso. Ele meio que... Mudava a direção sozinho. Então era muito afobado na hora de... Mudar um pouco a direção ele mudava demais. Chegava no chão ele... Parece que ele perdia o controle. Aqui já tá... Foi corrigido esse problema, né? Ainda bem. Tanto que quando eu joguei a primeira vez aqui a versão final eu consegui destruir esses baús aqui meio que de primeira. Agora tem esse pra destruir, né? Eu preciso usar aquela super investida ali pra poder destruir esse baú que eu vi aqui. E tenho que usar essa chave também, né? Agora eu vou voltar pelo outro caminho que eu tinha aí do primeiro na fase lá pra derrotar, capturar aquele ladrão vermelho. Que é lá... É nesse caminho da direita aqui que é lá que está o baú. E é o mesmo lugar que eu preciso ir pra destruir aquele baú. Que não tem. Não se usa a chave pra abrir. Deixa eu ver se vai dar 490 joias. Isso, 490. Eu sei que lá dentro daquele baú só tem uma joia amarela de 10. Então destruindo aqui já coleto todas as joias da fase e termino. Prontinho, é isso aí. Todas as joias. Agora é só seguir até o final. Que é bem aqui. Aliás, eu pego até aqui rápido nessa fase. Pronto, isso aí. Agora vamos ao chefe desse mundo, né? Como eu falei no episódio passado, a contagem das joias estava errada. Aí eu tive que continuar a fase pra coletar o resto das joias dela, né? E já coletei tudo. Bom, mas agora vamos usar a cabeça de metal, né? Que é o chefe, né? O metalhead. E acho que tem um... É um skill point? Acho que é um skill point. Derrotar o... O metalhead sem sofrer dano. A galinha parou na frente do Spyro ali, tá? Doida pra ser derrotada. Não vai não. Vou deixar você pra lá. Já tem que começar aqui correndo com chifrada. Esses inimigos são parecidos com o outro, né? Da outra fase, mas eles agora usam armadura, né? Então só com a chifrada. Agora esses não. Esses aqui tem que ser com a baforada mesmo. O palhaço me acertou. Quem foi? Foi ele não, né? Tá aqui em cima. Como é que ele me acertou? Que coisa, não? A banana dele passou todo o caminho ali e me acertou na hora que eu tava no degrau dessa escada aqui. Bom, agora eu vou pela ponte. Aqui tem mais alguns que o cara vai jogar lá. Eu poderia deixar, até desviar deles e tudo. Mas que chifrar, nos derrotá-los. Pronto, eu recuperei meu life também. Não, não vai jogar essa banana em mim, não. Que jogou, né? Mas não me acertou. Fiz... Dois juntos. Os dois juntos. Pronto. Não, acho que não tem joia aqui. Bom, ali tem joias ali em cima, né? Agora como é que eu vou lá? E tem ali também, ó. E tem um furacão ali dentro, ó. Lá em cima. Mas dá pra ver a saída do furacão. Então esse furacão eu tenho que ir aqui embaixo, ó. Cuidado pra não cair na água. Agora aqui é fácil de cair. Será muito estreito isso daqui. O importante é passar. Se cair na água tem que já pular imediatamente. Bom, tem uma chave aqui. Vai ter um baú pra abrir mais pra frente. Não é aqui. Tá meio longe esse baú. Mas a gente já tem que pegar a chave daqui pra voltar pra cá, né? Já deu pra ver, né? Que, né? Cada vez que voltar o risco de perder life é maior, né? Por causa dessa entrada aqui toda estreitinha. Olha o furacão onde tá, ó. Dentro dessa sala aqui. Ele vai nos levar pra esse prédio que é onde tava esse baú aqui à vista. Agora é só planar daqui pra lá. Mas não é uma coisa tão fácil. É fácil cair, ó. Nós vamos planar bem e dar o pulo. A planada bem, na verdade, bem no fim do pulo mesmo. Porque aqui fizeram... Então aqui o salto... A planada tem que ser friamente calculada. Pra dar certinho ali o local pra queda. Agora é só continuar como a gente estava antes. Só que agora... Vou vir aqui dentro desse prédio que é onde tá o chefe. Bom, aqui eu tenho que destruir essas torres aqui de energia elétrica, né? Cada vez que eu destruo um desses... Ele perde energia. Só que... Ele também vai começar a jogar inimigos em mim. Então é nessa hora que também eu posso usar... A... O ataque dele contra ele mesmo, né? Até quando ele dá esses tiros também dá pra usar o ataque contra ele mesmo. Aí vai mandar mais um. Ah não! Perdi life! Ah... Pô, já perdi life! Eu vou fazer o seguinte... Oh! Terminar essa parte ou me matar? Ah! Eu quero... Quero... A conquista! Não quero morro! Que você me mate não! Me acerte! Deixa eu fazer o seguinte... Já que ele me acertou... Pronto! Me matar! Eu volto do início, eu acho. Volto do início dele. Lá do último... Do dragão que eu libertei. Isso! Fiquei brincando demais, ó. Me dei mal. Pronto! Não vou dar nem tempo dele jogar os inimigos. Só acertá-lo logo. Acar brincando aqui e acabo perdendo. Bom, eu passei pra lá direto. Tinha umas joias aqui e tem outras aqui em cima. Agora, antes de enfrentá-lo nessa segunda etapa aqui. Vou pra esse lado aqui onde está o baú, né? Pra usar essa chave. Aqui dentro dessa sala. Peguei tudo? Ah, peguei... Eu acho que peguei tudo. Bom, agora eu vou começar a segunda fase dele. Deixa eu ver aqui, ó. Do mesmo jeito, né? Desviando dos inimigos que ele joga. E evitando essas eletricidades, né? Ah, não! Levei dano! Ah, levei golpe de novo, meu! Ah, levei golpe de novo, meu! Me mata aí de uma vez! Vai! Se eu estou poderoso, me mata! A câmera dentro do inimigo. Nossa, está tão ruim que nem está me acertando, olha lá! Isso é bom, hein? Só que não. Vamos lá! Vou me matar de novo! Isso! Pronto! Legal! Isso aí! Não! Não deu tempo, meu! De novo, pô! De novo, pô! Aí, de novo, ó! Pelo menos que é do nada! Aí, de novo, ó! Do nada, começa a eletrificar esse lixo! Vamos lá! Tem que conseguir agora, ó! Vai embora, ó! Fiquei enrolando pra aí! Eu tento chamar a atenção dele pra ele jogar o inimigo aqui, ele até joga, só que o inimigo vira, de repente, e acerta! Aí, ó! Vai eletrificar esse... Bem na hora que eu chego, eletrifica, palhaço! Vai, destoura essa aí! Não destruiu, é? Covarde, hein? Ah, finalmente derrotei o seu lixo! Contão de lata velha! Bom, deixa eu ver se tem jóia por aqui, né? Dentro dos inimigos que ele jogou em mim, né? Se sobrou alguma coisa pra cá... Aparentemente, não! Espero que não tenha faltado nada! Não tô afim de voltar muito, não! Aqui é cheio de jóia essa parte! Aqui tem que planar bem no... No final do... No meio do pulo, na verdade! Bem no meio do pulo! Dá um pulo com vontade pra frente e... E jogar o Spider-Man pra lá! Pra planar pra aquele lado! Apontá-lo pra lá, né? Bom, 483 jóias! Tem umas aqui perto do Vortex! Não, vai sobrar... Vai faltar jóia ainda! 10! Aonde está você? Sparks disse que é aqui! Olha onde que es... Ah, não! Joia caiu lá no... Ah, que isso, meu! Joias brutas? Não entendi esse troféu! De coletar jóia é isso? De novo? Eu tô achando que é porque eu coletei todas as jóias desse mundo aqui! Joias brutas? Mas tem a ver com, né? Com o nome dessa fase... Com o nome desse mundo, na verdade! Vamos agora passar pro próximo mundo, finalmente, né? Ah, eu estou muito melhor agora que tantos dragões foram resgatados! Pule no balão e te mostrarei a terra dos artesãos de sonhos! Pronto! Chegamos a Dreamweavers, né? Nossa, o mundo tá muito legal! Esses inimigos doidos aqui do começo! Vamos tentar descobrir o que é cada um, né? Também, né? Já cheguei derrotando eles, né? Esse é um doidão... Braço! Vamos ver você! Uma maluquinha, né? Encolhe e fica... Medrosa, né? Não sei se vale a pena eu pegar todas as jóias aqui dessa fase já! Ahn... Vamos lá pegar tudo, né? Não tô fazendo assim em todos os episódios, vamos fazer desse jeito também aqui! E resgatar os dragões também, né? Fazer 100% do... Dessa... Do hub principal aqui! Aí depois entro com calma nas fases! O primeiro dragão aqui! O segundo dragão aqui! Bem-vindo à terra dos artesãos de sonho, jovem! Ao perseguir os lacaios de Gnast nessa terra, espere o inesperado e prepare-se para o que não está lá! Ahn... Ali o balonista, né? Só que eu tenho que ir aqui em cima também! Em cima dessa... Onde está essa cachoeira aqui? Ahn... Já peguei tudo daqui! Ahn... Tem uma... Não é só skill point se é troféu, não lembro o que é! Por derrotar essas três aqui em sequência! Foi troféu! O nome do troféu... Missão Impossível? Não é impossível! Não é uma missão impossível, né? Mas eu não sei, né? Por que que eles puseram esse nome, mas... Enfim, né? Pelo menos mais um troféu aí para a conta! Vamos ver se eu consigo platinar o jogo até o fim dessa... Da primeira parte da série aqui com o Spyro 1! Bom, lembrando aqui, dá para usar esse canhão de laser, né? Que o... O inimigo estava usando aqui para encolher os amiguinhos dele! E depois vou então fazê-los ficarem grandes! Vou usar naquela ali! E nessas duas que estão aqui na porta! Prontinho! Isso aí! Vou nelas primeiro! Que aí depois do caminho eu tenho que ir para o outro lado mesmo! Ah! Tem uma coisa também nessa fase aqui! Tem um troféu aqui! Não é um troféu! Agora é skill point mesmo! Um ponto de habilidade! Que é bem nessa parte aqui! É nessa parede aqui, ó! Pronto! Olha o que eu vou fazer! Para trás da parede! Vou virar a câmera para lá dentro! Surpresa! Que isso! Não sei o que é! Mas... Bem suspeito, né? Pode ser alguma coisa no futuro! Quem sabe, né? Que é uma parede mágica lá! Invisível! Lembra um desses aqui, ó! Só baforar em cada um dos dois! Para o tempo! Para o relógio começar a contar o tempo! E aproveitar para usar essas plataformas e subir! Pronto! Cheguei na parte acima lá! Onde tem aquela cachoeira lá! Que eu estava querendo chegar! Que é até a fase de voo! Voo gelado! Bom! Acho que desse lado eu peguei tudo! Olha! Já ia esquecendo essas joias! Eu estava falando! Tem que olhar bem nessas... Nessas gramas aqui, ó! Já ia esquecendo delas! Acho que agora foi! Agora, voltar para o caminho que eu estava indo, né? Aliás, tem até aqui também, ó! Tem joias aqui! Já ia esquecendo dessas também! Tem aqui também, mas... Aqui é onde está o chefe! O Jax! Aqui o Jax está escrito sem o C, né? Antes do que! Jax, né? No PS1 em inglês é Jax, né? Tem o C antes do que! Aqui é só com o Q mesmo! Q e o E! Q e o E S, né? Lá também era Q e o E S, mas tinha um C antes do Q! Ele em inglês também está assim! Jax, né? Do jeito que eu falei agora! Agora eu vou seguir pelo caminho do outro lado! Ali é onde tem aquele dragão lá para salvar! Do lado! O Spyro! Belo trabalho! Só terei terminado quando torrar o Neste Nork! Agora é só seguir por esse lado aqui! Aliás, esse inimigo que eu derrotei aqui tem que tomar cuidado com ele! Chegar já atacando porque ele dá um chutão! E esse chutão que ele der pode derrubar o Spyro lá no abisco! Eu falo isso porque já aconteceu comigo! Fui derrubado por ele! Agora não me engana mais! Só falta aqui essa parte! Os bobos que você vê nesta terra são invencíveis! O que não significa que não devem ser atacados! Me parece ótimo! Então aqui eu tenho que atacar aquele bobo! Para que ele... Faça a plataforma a descer! Pronto! Todas as jóias e uma vida aí ó! Vou me posicionar na frente do primeiro portal que eu vou jogar no próximo episódio! Esse episódio foi um pouco mais longo do que os outros eu acho né! Por causa do... Da minha falha lá no chefe! Mal vexame! Também era para derrotá-lo sem levar golpe né! Era meio... Que eu tava meio que me sentindo pressionado lá também! Bom, a fase que eu vou jogar vai ser essa aqui! A Passagem Escura! Que é a Dark Passage! É uma das fases que eu acho mais bonitas desse jogo aqui! É uma das melhores fases que tem nesse jogo! Então vamos... Jogá-la só no... Jogá-la né! Jogar essa fase só no próximo episódio! Então... Caso vocês tenham gostado desse aqui! Se gostaram desse... Deixem o like aí! E... Nos vemos no próximo! Então... Até mais então! Tchau! Fui! Tchau!